Banda sim Minha Para quem ran wasnas Para quem fui Para si Para si Pra que ele chega Começou, comecou Começou, comecou Faz um, faz, faz, faz um Um mostrado Faz um constar minha cara Vou te sorrir e acompanhar Mas aquele rio que eu corro vergonha Dança, 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 dança Já ainda vou mudando Eu não posso Pa' que ele chegue Começou a retraitar Mas vou postar minha cara Mas sou envergonhado Mas aquele teu teu com vergonha Tu� com vergonha Doce, 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 doce Daquele enxergue Banda assim Começou, foi Baça pois da minha cara Some on napo Marra daquele frango eu estou com vergonha Danço baça, danço baça estou usando Pra que ele chegue 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 Pra que ele chegue